Salve galera da 89, eu sou Larissa Luz e tô aqui no The Town já na expectativa pra entrar fazer o show e voar. Fala galera, beleza? O Wendel Correia pela 89 aqui no The Town, tô com a Larissa Luz, tudo bem? Olá, tudo bem. Como é que é essa preparação aqui, momentos antes pra você? Eu sempre falo que esse momento é de extrema importância, né? De extrema relevância assim pra quando a gente vai fazer o show, porque é o momento que eu me conecto com tudo, que eu tenho que me conectar pra poder subir no palco acompanhada. Eu não vou subir sozinha, sabe? Então é a hora que eu chamo todo mundo pra vir comigo, todos os meus ancestrais, todas as energias que me constroem, me fazem estar aqui hoje fazendo arte, pra subir lá bem acompanhada. E como foi a preparação pra esse show? Acredito que seja um show diferente pra você, né? Diferente pro público, pros artistas, como é que foi a preparação pra você? Sim, eu fiz, eu preparei um show especial, porque eu acho que o festival pede, né? Trazendo músicas que fazem parte do meu repertório, mas de outras formas, conectando músicas que eu já canto com outras músicas, com outros beats de artistas que eu admiro, como o Quendrick Lamar, como o Beyoncé, conectando essas músicas da diáspora africana, sabe? Que a gente bebe de uma fonte inesgotável, que é a Mãe África, então acho que juntar tudo isso pra mim é muito divertido, assim, me conecta com o que é muito profundo, muito real. Essa turnê da Beyoncé que tá todo mundo falando, você chegou a assistir algum show? Eu não vi, tô esperando ela vir pro Brasil. Pra pegar as referências também, né? Ah, sim, pô, é uma grande inspiração, né? Tecnicamente falando, musicalmente falando, acho que é uma grande inspiração a Beyoncé, como vários outros artistas que fazem esses shows que são milimetricamente montados, sabe? Assim, pensado em tudo, com muita... Tudo isso pra mim é referência. E outra grande artista, essa nossa, Elza Soares, como é que foi pra você? Quanto você aprendeu? De jeito, sempre foi uma inspiração pra você, né? Desde quando você começou a carreira, interpretar ela, estudar mais sobre ela, quanto que te ajudou, assim, nessa carreira de artista? Primeiro, me ajudou enquanto pessoa, né? Vivenciar, investigar, me aprofundar na história de Elza, me ajudou enquanto pessoa, me fez ser uma pessoa maior, melhor, me fez ter mais coragem, me fez acreditar mais em mim, no meu poder, no meu potencial, me fez não duvidar de que tudo vai dar certo. Então, porque tudo que Elza atravessou me faz pensar que é possível a gente vencer as adversidades. Então, pra mim, antes de qualquer coisa, ela me ajudou enquanto pessoa. Enquanto artista, inegável, assim, ela tá em mim, tá na minha voz, tá no meu corpo. Eu estudei muito pra poder aproximar o timbre, quando eu fui fazer ela no teatro, pra poder pegar os trejeitos. Ela falou, quero ser bem representada lá, vai lá e faz. Aí ficou me ensinando umas coisas. Então, tudo isso, pra mim, não tem como tirar daqui, sabe? Acho que ela foi um marco, assim, na minha trajetória. Elza venceu a fome, entendeu? Ela subiu no palco porque ela tinha fome. E, pra mim, isso mudou o meu fluxo, mudou a minha linha de raciocínio, assim, pra ser a pensar a arte de uma outra forma. Eu encontrei ela uma vez, tem até uma energia diferente, né? Ela chega, você sente que ela chega antes de ver, né? Tem. Tem total. Tem muito. E no show eu faço uma menção a ela e a todas essas matriarcas que abriram o caminho mesmo pra gente passar, sabe? Elas ensinaram, elas foram atrás da solução pra elas e acabaram apresentando muitos caminhos e soluções pra todas nós. E os seus próximos projetos, o que você pode adiantar que vai acontecer depois do Detão? Então, depois do Detão, eu vou gravar músicas novas. Agora, a princípio, a ideia é fazer um EP pra um projeto de verão, né? E já já eu tô apresentando aí, falando de coisas mais concretas. Tô lá no Saia, né? Todo mundo convidado pra assistir, inclusive toda quarta-feira, 10 e 15 da noite no GNT. E tenho muitos planos. Ano que vem tenho várias novidades também pra apresentar. E em novembro vai sair uma série também que eu gravei, apresentei junto com o Jonga na Globoplay. É uma série sobre movimentos negros no Brasil. Chama Resistência Negra. Então, assistam também que tá muito bonito. Com certeza. Obrigado, viu? Bom show pra você. E tudo de melhor. Muito sucesso ainda mais. Valeu. Larissa Luz para o Dental aqui no 89. 89. A Rádio Rock.